Oi, eu quero falar de uma coisa aqui, né? Amizade é um negócio que a gente não sabe explicar. Você já parou pra pensar sobre isso? Porque imagine, amizade é alguém que você nunca viu na vida e de repente, sua vida não faz mais sentido sem aquela pessoa. E você já viu que a gente tem um negócio com amizade, que a gente tem aqui, é um negócio aqui, é uma conexão aqui, ó. Ancestral, meu superpoder. Você olha pra sua amiga aqui e faz, aham. Aí sua amiga aqui do outro lado da festa, hummm. Aí daqui a pouco você do esse encontro, amiga, amiga, você viu? Vi. Naquela hora que você me olhou, eu vi que você disse que ela tava chegando. Eu cheguei, falei logo pra você, falei assim, fique na sua, venha na direção aqui que eu tô olhando pra você. E acredite, rolou esse diálogo. Ninguém disse nada, mas ali rolou um textão que tá dizendo assim, tire bem onda que tá te olhando e você não vai ficar por baixo. Aí você aqui já se empina toda, você já melhora aqui na dança, né? Você já aqui já quer se amostrar. E tem uma outra coisa também, que todo mundo que tem amizade tem o quê? Um grupo de zap. E o que a gente faz? Um subgrupo, né? Pra você falar mal do grupo, né? E aí você chega nesse grupo, no grupo menor, pra falar, você viu que não sei quem falou lá no grupo de você? Eu respondi isso, responda lá pra eu não ficar sozinha. Gente, a maior hipocrisia é dizer assim, não gosto de fofoca. É mentira. Eu não sei porque a gente se engana, porque a gente fala mal dos outros. A gente fala mal. E a gente faz o quê? A gente manda print. E você reparou que às vezes o print que a gente manda é algo que não tem sentido. É tipo assim, você viu fulana, curtiu a foto. Eu te disse, porque ali, com aquela curtida, você já pegou um subtexto todo que você mesmo criou de sua cabeça. E aí, daqui a pouco a gente descobre, tá batendo no caso mesmo. E ainda tem uma coisa também, que eu não sei se tem mais alguém que é assim. Eu tomo ranço terceirizado. Sabe como é? Alguém falou mal de um amigo meu, eu brigo. Aí daqui a pouco esse meu amigo faz as pazes com uma pessoa que é autor de ranço. Val é dessas, inclusive. Eu vou sempre falar o nome dela, porque eu não pedi autorização às outras pessoas, então eu vou meter o nome dela. Que é, eu sou essa pessoa, sabe, que falo, serviu pra não sei quem. Outro dia mesmo ela me contou pro Chico de uma menina que fez uma postagem dando a indireta pra ela. Tomei uma antipatia e aí eu comecei a postar indireta pra menina. Daqui a pouco passou um tempo, a Val conversando com a menina. Eu falei, Val, não entendi. Eu comprei essa briga sozinha, nega. É que negócio estranho. E você já percebeu que quanto maior o nível de amizade, maior é o xingamento? Olha que coisa estranha. Você liga pra uma pessoa assim, que você gosta do trabalho. E aí, amiga, tudo bom? Como é que você tá? Vai descer hoje? Você liga pra uma amiga sua. Vem cá, vagabunda. Você tava onde, migrinha? Que de hoje que eu te ligo, cachorro, e você não atende? Quanto mais você insulta, mais você diz que ama. Que loucura. E ainda tem isso. O nível de exigência que você vai fazendo. Tem comida ali na sua cara, porque se eu chegar aí com fome, não tiver nada pra comer, eu vou me irritar com sua cara. Eu já chego na casa de minhas amigas procurando saber se fez mercado. E ainda tem isso, que é dependendo do nível de amizade, eu ainda pego, vou levar um pacote de café, que lá em casa tá sem, viu? E saio debaixo do braço. Já percebeu que coisa estranha que a gente faz isso? Eu falei pra vocês, eu tenho muitos amigos. É bom ter dinheiro, mas mais gostoso ainda é ter um amigo que tem. Olha, um amigo que tem dinheiro aqui, você tem uma felicidade, porque você sabe, né, que é você que não vai pagar a conta. Mas a questão é quando seu amigo te avisa. Saí com um amigo famoso, aí saiu pra jantar. Manhã, saí, manhã sempre me ensinou, saia com seu dinheiro e só compre com seu dinheiro até. Cheguei lá, fiz minhas contas aqui, ó, dava 40 reais, pedi uma poção de calabresa e um suco de limão. A noite toda aqui, ó, na minha poção de calabresa, minha filha, eu estou arrotando cebola até hoje, sabe? Aí, quando terminou o jantar, vem esse meu amigo, pega a conta e fala assim, deixa que eu pago. Ah, eu perdi as estribeiras, esqueci toda a educação que eu me amei, eu falei, vem cá, menino, por que você não me disse logo que você ia pagar a conta? Aí ele fez, aí eu queria te fazer uma surpresa. Eu falei, mas não brinque com isso não, nego, que eu passei a noite toda comendo calabresa com suco de limão. Ai, meu Deus. Ai, negócio de amizade, amizade não presta. É, porque você faz coisa que você não queria fazer. Repare que você faz coisa por amizade. Quem nunca pegou um feio por causa de amigo? Passa aí o duque, né? E repare, o amigo é sempre esperto, o amigo, a amiga, pega primeiro o mais organizado e deixa a desgrama lá pra você. Ai, meu Deus, daqui a pouco você é a desgrama, você tá rindo dos outros. Amigo de verdade é aquele que diz que você fez merda. E é importante que a gente lembre disso, porque senão a gente fica com um monte de amigo que só tá incentivando a gente a continuar no erro. E aí é esse tipo de conexão com pessoas que você não conhecia, mas que a ancestralidade de fato coloca no seu caminho pra te dizer que você não está só. Eu sou muito grata pela família que eu tenho, pela minha família de sangue, pelos meus filhos, pelas pessoas que cruzam o meu caminho, que sabem que quando eu não falo nada é porque quando eu tô precisando dizer muito, celebrem aquelas pessoas que você pode chamar de amigas de verdade. Me não falo nada é porque você não faz o caminho, especialmente quando eu ponho depoию.